Rapunzel! 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 Lança o cabelo! Rapunzel! Pensava que nunca mais tinha a ver! Rapunzel! 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 Olha só o que fizeste rapunzel! Não te preocupes querida. O nosso segredo vai morrer com ele! Enquanto para nós vamos para um lugar onde ninguém te encontrará! Rapunzel! Rapunzel! Rapunzel, chega! Bota-te como deve ser! Vamos! Onde é que deve ser? Não! Não vou parar! Vou continuar a lutar todos os dias para o resto da minha vida! Eu nunca desistirei de tentar fugir das tuas mãos! Mas, se deixares que eu o salve, vou contigo! Não! Não! Rapunzel, não vou fugir e nunca tentarei escapar! Por favor, deixa-me curá-lo, mãe! E prometo que ficamos juntas! Para sempre! Tal como tu queres! Tudo voltará a ser como antes! Prometo-te! Era o que tu querias! Deixa-me curá-lo, por favor! E para que nem sequer penses em ir atrás de nós! Eu te desistirei! Eu te desistirei! Desculpa! Vais ver que vais ficar bom! Não, Rapunzel! Prometo! Deixe-te confiar em mim! Vá lá! Respira! Tu não podes! Não posso é deixar-te morrer! Mas se o fizeres, serás tu a morrer! Vai correr, tudo bem! Reposão! Espera! O que é que pesa é esta? O que é que pesa é esta? Não! O que é que pesa é esta?